Mais atrás, Tel de primeira, rola pro Cazu, chamou o Pepe lá pelo lado direito, ameaça cruzamento, devolveu pro Cazu, fez a finta, levou o Rapa, falta em cima dele. Pênalti pro Flamengo, foi dentro ou foi fora da área? Foi dentro, né? Pelo jeito, pela reclamação, pelo posicionamento, é pênalti pro Flamengo. Pênalti em cima do Cazu, a chegada por ali do Tedesco, o Cazu deixou a perna, o Tedesco deu uma encostada, não sei se foi assim, alguma coisa pra derrubar o Cazu, mas o lance foi feio, o Cazu caiu, o arbitragem marcou. Pênalti pro Flamengo, aos 44 minutos do segundo tempo, tá na bola o Yuri César, pra tentar transformar a vitória em goleada.